Oi gente, hoje vamos aí fazer uma pizzinha pra jantar. Aqui eu fiz uma esponja. Ah, na receita da pizza não precisa fazer esponja. Só fiz pra testar meu fermento, né, pra saber se ele tá ok. E tá tudo ok. Então eu vou aqui colocar a minha farinha. Olha aqui, gente, coloquei a farinha. Vou colocar aqui um pouco de azeite. Aqui, ó. E um pouco de água morna. E sal. Só isso que vai na nossa massa. Agora vamos mexer tudo até desgrudar nas mãos. Olha aqui, gente, já misturei, ó. Sovei bem, agora vou deixar crescer. Sovei aí por uns 5 a 10 minutinhos. Pra você que não vai fazer esponja, é só você colocar a farinha com o fermento biológico seco, misturando com o sal. E coloca o azeite, a água, mexe tudo, mistura. Gente, não tem segredo. Misturou tudo, massinha, deixa descansar. Agora vamos deixar dobrar de volume. Olha, gente, dobrou aqui, ó, de volume, ó. Bem linda. Agora vamos abrir. Gente, ó. Gente, ó. É uma massa tão gostosa de trabalhar que eu nem usei rolo. Eu com a mão mesmo, ó, fui abrindo. E, ó, tá aqui, ó, muito bonita. O que que eu vou fazer? Eu vou dar uma pré-assada nela no forno. Uns 10 minutinhos. Pra depois a gente começar a montar. Olha aqui, gente, descei 10 minutinhos, dei uma pré-assada. Agora vamos começar a rechear. Molho de tomate. Queijo, mussarela. Calabresa moída. Requeijão. E agora forno. Gente, olha isso aqui, ó. Acabou de sair do forno, ó. Delicinha. Agora é só experimentar. Olha como tá linda. Bom apetite pra nós.